De longe dava pra vir a fumaça. O fogo consumiu a academia em minutos. A academia fica na rua 115, no setor sul, e estava fechada na hora do incêndio. Ninguém se feriu. Nós estamos aqui no fundo da academia, onde dá pra ver o tamanho do estrago que o fogo provocou. Segundo o corpo de bombeiros, as chamas começaram por conta de um dos climatizadores da academia, que teria ficado ligado. E aí o fogo começou exatamente nele. A dificuldade em apagar é porque tudo que tem lá dentro era fácil de pegar fogo. Devido ao material existente, material combustível, que é muito derivado de petróleo, ou seja, tapetes de borracha, todo o piso forrado com borracha, isso depois de aquecido acaba, de uma certa forma, propagando, fazendo com que o fogo cresça mais rápido. Em menos de 20 minutos, os bombeiros conseguiram apagar o fogo. 20 homens em 6 viaturas trabalharam para conter o incêndio. Mas mesmo assim, o prejuízo foi enorme. Nessa foto dá pra ver que não sobrou nada dentro da academia. Segundo os bombeiros, a estrutura do prédio vai ser avaliada. E a dica é tomar cuidado com os equipamentos eletrônicos. Ter cuidado, não deixar nenhum equipamento elétrico na tomada, ou seja, energizado. Mesmo aqueles que devam ficar, ter cuidado, ver as tomadas que estão em condições de uso, se o cabeamento é próprio para aquilo, não fazer gambiarra, ou seja, botar um equipamento em cima do outro, no chamado T, que a gente usa muito. Isso é um dos cuidados. E um outro cuidado é ter conhecimento técnico nessa área. Não custa nada ir a um quartel de bombeiros solicitar uma palestra, ou mesmo que seja empresa ou uma empresa pública, pode solicitar o comandante do Corpo de Bombeiros, que nós prontamente vamos estar dando treinamento para as pessoas, para a população de um modo geral. Então, vamos lá.